Fala galera, bom dia! Começando o vídeo de hoje dentro do Jetta, só luzinha de lâmpada que tem LED, né? Estamos aqui, ó, andando de São José dos Campos, testando o câmbio do Jetão aí, né? Carro fantástico, eu gosto muito, praticamente gosto muito do Jetta, tá? Então deixa o pessoal aí arrancar, deixa o pessoal arrancar aqui, mas vamos lá, vamos lá, nós vamos junto aqui É, Transição José tá pegado hoje aqui, ó, olha aí, muito da hora, cara É isso aí, ó, andando bem, trocando as marchas bem do nosso DSG, cara, eu vou falar pra vocês com humildade, tá? Primeira vez que eu monto um DSG, primeira vez, nunca fiz curso de DSG, fiz curso de câmbio automático em linha geral, mas nunca me aprofundei em nada, nenhum câmbio específico Aí peguei esse DSG aqui, esse Jetta era meu, vendi Aí tive a ajuda de um amigo meu de São Paulo, que ele é do AMG Câmbios Automáticos, então um abraço pro meu amigo aí de São Paulo aí, AMG Câmbios Automáticos Mandou literatura técnica, que me deu um auxílio aí via WhatsApp e foi o primeiro DSG que eu montei e de primeira o carro ficou bom, tá? Então é isso aí, é, estamos aprendendo, estamos aprendendo, ninguém nasceu sabendo, né, turma? Vamos lá, deixa eu entrar aqui, que eu tenho que fazer o meu retorno aqui Vamos lá, vamos voltar pra oficina, que a oficina tá lotada de serviço, pessoal Olha aí E aí, galera, olha só, chegou, depois de semanas, o óleo da concessionária, né? Ô, Dau, a concessionária enrolou a gente, hein? Era 3D, virou 15? 3D, virou 15, né? Não, acontece Não, era 7 dias úteis Virou, já faz 3 semanas isso aqui, Dau Faz Faz 3 semanas já E aí, o que você tá fazendo agora aí? Montando o pacote em breve Caixa de transferência da X3 Ah, mas você tem que gastar um olho fazendo isso aí, Dau? Claro Pra montagem perfeita Montagem perfeita, então Quer fazer montagem perfeita ainda Tá louco, hein? Qualidade? Olha que o alhozinho, cara Olha o cara desgramado e clarinho desse jeito, hein? Olha, bom, deixa eu já terminar de montar aqui, ó É um composite, um disco separador Um composite, um disco separador E assim vai fazendo a função aí de transferência de forças aí da caixa de transferência Tá, pessoal? Olha que da hora aí Tá aqui, ó Show de bola Eu expliquei no vídeo passado Isso aqui, ó Isso aqui movimenta Aplica, ó O pacote Transfere a força E olha que legal o conceito aqui, ó De câmbio automático, ó O composite trava por dentro E a chapa de reação trava por fora Então quando o pacote aplica Trava tudo e transfere a força É uma embreagem, né, Dau? É É uma embreagem A galera que faz moto Tá sabendo Ó, girou o meio Não gira lá a mão dele, ó Girou os dois juntos Gira lá Ah Aí sim Agora sim, galera Olha aqui, ó Pacote de montado Caixa de transferência toda no lugar E aí, Soidal? Quer explicar um pouco pra galera como é que é? Não? Tranquilo? Aqui, ó Pacote de atuação Na posição correta Tuburificação aqui do pacote de embreagens Como tem que ser Ó, ele vai atuar assim dessa maneira aí, ó Isso aí Aqui fica fixo aqui nessa carcaça Nesse rasguinho que tem aqui E o que vai tocar esta peça aí É esse eixo sem fim Que é tocado por esse motor lá do outro lado Acabou a história Então aqui vai fazer a aplicação gradual É como se fosse um Haldex, né? É Mesma coisa O conceito é o mesmo Bom, aqui Fazendo Uma carga de gás de um Peugeozinho Uma válvulazinha torre aqui, ó Com defeito Já consertou a válvula aí Vamos trocar ela, né? E Olá M4 M4 Quando a gente começar a baixar o motor da M4 Nós vamos fazer um vídeo só sobre ela, tá? Provavelmente vai ser o vídeo de amanhã Olha aí, galera Desmontando aqui A M4 Vocês vão ver aqui, ó Radiadores dos dois lados O tamanho Do disco de freio desse carro aqui, ó Pinça de seis pistões Aí vai dizer Nossa, tá condenado o disco que tá trincado Não, ele é assim mesmo Isso aqui é carbono Isso aqui é outra história, tá? Ô, Valdir Um disco de freio desse aí Dá pra comprar um Vector Ah, suporte Isso é verdade Olha aqui, galera Tem uma camerazinha aqui, ó Do assistente Sensor de estacionamento Ó, o fio passa aqui assim, ó Eu quero mostrar uma coisa Pro lado de lado pra vocês, ó Muito cuidado Quando você for fazer manutenção Com capa de roda Com tudo aí Na sua M4 M5 M3 M2 Tudo, ó Olha aqui, ó O pessoal passou o fio errado Olha só Já tá roendo aqui, ó Tá vendo ali? Já tá roendo o fio aí Então depois Quando a gente montar certo A gente vai reisolar esse fio aqui E vai passar pelo lugar correto Que é lá por trás, tá? Pra ele não ficar pegando aqui Na capa de roda Ó, a capa de roda solta, ó Olha como marcou aqui A questão da Do agregado, ó É alumínio Tudo bem Tem um óleo em direção hidráulica Aqui vazando Vamos descobrir onde é que é Ver se é excesso Se alguém derramou Se tá vazando mesmo Mas é isso aí Show de bola Vamos continuar Na desmontagem aí Da M4 É isso aí, galera Olha aí V8 Esse aqui é o N63 Agora já lavado Tirado todas aquelas craqueiras Aqui de baixo Agora sim É um V8 Que tá pronto Pra ir pro lugar V8 Pronto pra ir pro lugar O que que nós vamos fazer Aqui agora Vamos dar um giro Na oficina O S63 Continua aqui Tá esperando algumas peças Pra gente finalizar 330i Esperando liberar o elevador Pra gente baixar a cárter E trocar arretetor do volante E a M4 Já tiramos a frente dela Pra começar A baixar o motor Tá aqui Dalvo Dalvo Já tá no lugar? Já tá Quase Caixa de transferência Que o Dalvo já tá no lugar É isso aí Show de bola Ah, esse carro ainda tem Um vazamento de retentor de volante Ou é tampa de válvula Acho que é do retentor Acho que é o retentor, né? É complicado É, Dalvo Ainda tem um vazamentinho aqui Tá na frente, né? Vaza por lá Pelos dois retentor Os dois retentor, né? É, tem que Vai mais coisa aí E aí, Valdir? Indo? Indo Primeira vez que o Valdir Vai fazer uma troca de retentor De válvula de N46 aí E aí? Assustado já? Não Depois dali Depois de V8 O M4, né? Aí Aqui já fica tranquilo, né? É Já fica bem mais fácil, né? E agora é só sacar a tampa Aí depois chama aí Que nós vamos te passar o Besold Como uma ralva alvitronic A gente tira ele inteiro Sem desmontar Beleza É, pessoal Os meninos estão ficando afiados Os meninos estão ficando afiados Aí dentro, né? Já estão aí Fazendo tudo M4 V8 N63 S63 S55 Olha Então a equipe Tá ficando braba, né? Aí tá O novo apelido do Roger agora É Muttley Tá? Vocês parem de chamar ele 06 Agora é Muttley Né, Muttley? Sim Olha lá Viu? Já tá até latindo, né? Cachorro raivoso Pô Vou falar uma coisa pra vocês Esse menino aí não chega aos 35 Você é tão irritado Que ele vai morrer de infarto E o grafite? O grafite O grafite Fiquei sabendo Que quando chegou Os elevadores novos ontem Tu foi dar uma de fortão E coisa Vocês aí Que são fracos Eu que sou forte Não Eu falei que tava preocupado com eles Por quê? Pra não Que eles podiam se machucar, né? Mas daí eu fiquei sabendo Que tava parecendo um anzol Carregando uma peça leve lá Não Pô, tá verde Eu não sofri tanto ontem, não? Não sofreu tanto, não? Não Posso puxar nas câmeras e olhar? Pode Certeza? Tenho até filmado no meu celular ali Ah, sim Depois eu morro Não, me falaram que ele tava ali assim, ó Tipo Socorro Ele não conseguia nem gritar socorro Porque eu não conseguia respirar Que trancou a respiração, né? Aí também A força interior queria ficar pra fora Eu não lembro disso A força interior queria ficar pra fora É isso aí O nome diz, né, cara? É grafite, ó Olha só Cara, você parece eu Você parece eu Quando eu conheci a Rosane Era o fiapo do Aimpim Eu vou botar uma foto minha Quando eu conheci a Rosane Que vocês vão ver como é que eu era Aí, galera X3 Seis cilindros Turbo Carro fantástico Já tá aqui Caixa de transferência Óleo, tudo Tudo que tem pra montar Nesse carro já tá montado Daqui a pouco a gente vai sair Pra fazer um teste de rodagem Chegou na zona A gente acabou de ligar os faróis Estamos resetando todos os códigos de falha E vamos esperar que ele tudo volte a funcionar Normal aqui Nenhuma falha deitada Nada, 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 nada A princípio apagou todas as falhas Chave continua ligada Nada deu falha presente Ou alguma coisa Vamos ligar ela aqui E eu acho que só o TPMX Que não vai funcionar, tá? Porque eu não tenho esse equipamento ainda Mas a Rosane acabou de buscar É, o TPMX continua lá Sensor de pressão de pneus Vamos ver se agora Os faróis vão funcionar Eu acho que não Deve ter defeito em algum farol aí É O farol aqui funcionou Esse aqui não É defeito no próprio farol É, pessoal Complicado Vamos ver se o farol alto funciona É Agora é o seguinte Correr lá no doutor IE Pegar esquema elétrico Começar a ver o que aconteceu Desse lado aqui Conectado está O que mais aconteceu Eu não sei Talvez Algum fio tenha sido cortado Aí no meio do caminho Esse carro bateu de frente, né? Não tem jeito, não O V8 agora está aqui Está pronto Está lavado Começar a empurrar ele para o lugar Ó Todo ele lavado agora Ficou limpo E aqui Vamos lá Vamos correr aqui atrás já Turbina do Subaru A princípio vem amanhã E aí, pessoal Como é que vocês estão aí? Feia coisa? Firmes e fortes Firmes e fortes? Não falo fortes Mas firmes Forte ou grafite, né? É, a força anterior O grafite é É isso aí É muito forte Amarrado ali em cima Para poder desmontar Quero mostrar aqui Olha a quantidade de silicone Ele tem aqui Mostrar junto Peço um palco Vamos ver que ela não está macia Ah, tá Entendi Então, tá Eu vou ficar quieto aqui Olha só A junta está ressecada, gente Olha só Ela quebra Em vez do pessoal Trocar junto Não, ó Bota silicone Olha só isso aqui Nossa senhora Olha como é que estava tudo aí Olha o tente de silicone aqui Foi coisa, mano Que noxo Você vai ver coisa Você vai ver coisa Você é mentira, Didindinha Olha só É isso aí Vamos lá Mais um N46 Trocando retentor de válvulas aí Tá tirando tudo aí Isso Soltou É isso aí, tá bom Soltou assim Já é o suficiente Agora trava Solta as polias Já foi Já foi Já foi Já foi o sincronismo E já foi soltar as polias Ah, sincronizou primeiro Estava no ponto Já foi o sincronismo correto Estava Então, é isso aí Agora é tirar as polias Hoje é soltar todo o valvetrônico E puxar ele inteiro pra cima E bem-vindo ao mundo dos alemães É isso aí Vamos lá Olha aí, galera Estamos aí com a X3 Testando ela Na média de 100 km por hora Tá Até agora Zero de vibração Mas o engraçado desse carro aqui Esse carro a gente já fez uma Uma troca de diferencial Dianteira dele, né Que tava bem zoado O diferencial Melhorou a vibração E depois voltou de novo A gente foi investigando 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 A gente encontrou A caixa de transferência Toda gasta, né Com óleo errado e tudo Beleza Fizemos agora A reforma da caixa de transferência No diferencial dianteiro Desse carro É... Os quatro parafusos que prendem ele É o cárter do carro É o diferencial É o cárter Tinha um parafuso espanado Tava solto lá também E os outros três soltos Então a gente acredita que Uma coisa foi levando a outra Uma coisa foi quebrando Foi levando a outra Foi levando a outra Foi levando a outra E o problema maior Ofuscava os problemas menores Então agora Reforma da caixa de transferência Concluída O carro tá aqui andando Vamos ver Como que ele vai se comportar Eu vou fazer um teste aqui De mais ou menos Uns 30 quilômetros Que é o período de aquecer bem O veículo Tudo E manter uma velocidade De mais ou menos 85 a 90 km por hora Que é onde o carro Apresentava maior vibração Antes Se tudo der certo Nós vamos entregar pro cliente E pedir pra ele andar Os próximos dias aí Nada melhor que o próprio dono Tá andando com o carro Que conhece melhor o seu carro E nos dá o feedback Decisivo depois Ali Olha no motor Ok Tem um triângulozinho ali Tem Deixa eu pegar aqui Deixa eu trocar aqui a A mão Eu vou ali Já Botei no iDrive Bateria Descarga com a via Tudo parada Esse carro aqui Ficou mais de duas semanas Parado Até a concessionária Entregar o fluido Da transmissão Tá Então É normal Agora a bateria Tava bem Bem Descarregada A gente teve que dar Uma carguinha nela Então acredito que agora Andando Vai sumir aquela Aquela falha também Porque ela no scanner Ela não apaga Agora é isso aí Mantei aí Tô mantei um pouquinho mais Olha 85 mais ou menos O carro ainda se mantém Liso Tá gostoso É isso aí Eu vou Dar uma espichadinha aqui Uma andada a mais Depois eu conto pra vocês O que eu achei Mas até agora Nem o volante não treme Como já tremeu Nas outras vezes Apagando o restante Dos códigos de falha Que o carro tinha Tá É isso aí Eu vou fazer mais uma varredura Vou dar uma partida aqui Já não tem mais O triângulo ali Tá No iDrive Ó Check control Já tá sem erros E aqui Tá apagando tudo Fiz algumas programações Já A marcha lenta já melhorou Tudo certo É Agora eu preciso Entregar esse carro Pro dono e o dono testar É galera Agora sim A piscina tá ficando bonita Os carrinhos tudo no alto Já mais limpo Com menos carros Aqui dentro É Show de bola Só tem aqueles dois Lá pra não rever ali ainda E dois carros prontos A gente vai entregar Que ninguém vai buscar O que? Tá brincando Que o Jovem 8 já tá no lugar Já Eu só fui ali e voltei Eu quero mais dois Igual vocês Daí sim Mas dou igual a vocês Eu posso comer burgerquim Toda semana Podemos né Podemos né Podemos Sexta-feira Vocês estão ligados Petisquinhos Cervejinha né Vai tá Não dá nem pra dizer que não né Não dá nem pra dizer que não né Já avisa A nega minha lá Chega mais tarde Esses meninos aqui Gente Isso aqui vale ouro Esses dois são uma pepita de ouro né Não 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 Por que não Não Aqui não tem nada de ar Sartei de ouro Ah Ah Esses meninos vale ouro assim No bom sentido Isso aqui é Dois meninos bons demais Um é gaúcho Outro é mineiro né Eu gosto dos mineiros Cara Os mineiros Eles são gente boa demais Eu tenho uns amigos mineiros Lá assim Nunca fui em Minas Mas eu tenho tanto amigo mineiro Que eu tenho uma comunidade De conhecer aquele lugar Assim ó Você vai gostar Principalmente da comida mineira Cara Quando eu vou em restaurante mineiro É muito gostoso É top É top demais E é com muita partura Nada de pouco Aproveitando esse ensejo aqui De mineiros E coisa Comida mineira Quero mandar um abraço Pro Luciano Da Tempário Automotivo né Pituxa lá Do Pituxa Mecânico Pituxa Abração Tudo de bom Não O Luciano Tempário Tempário salva a gente né Tempário Automotivo Bota aí www.tempário.com.br Assim ó Vai revolucionar a sua piscina É isso aí galera Encerrando o nosso vlog de hoje A galera aí instalando aí o V8 Terminando já né pessoal Mais um dia de trabalho aí Que funciona né Sim Não vai um dia Não vai um dia? Não Ah então Já tá nesse final É então tá Show Beleza Vocês tão entendendo uma coisa? Eu não tô nem sabendo mais nada Tá vendo? Eu jogo aqui um Um Uma data Um negócio Não 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 faz isso É menos É mais É isso É aquilo Não é nada Isso quer dizer que a oficina um dia vai caminhar sozinha Eu vou começar a poder chegar aqui 10 horas da manhã Né Vou chegar de chinelinho Aquele negócio assim ó Os guris já vão tá trabalhando Eu vou só chegar com o café assim ó Toma aqui Pãozinho Brioche Dá aqui a mortadelinha O queijinho O café Tá tudo aqui A minha função vai ser essa um dia Olha Eu rezo Que um dia a minha função seja essa É só gravar vídeo pra você Dar uns dois vídeos por dia Fazer um café bacana pros meninos Né E contar piada Ficou arrepiado agora? Já pensou? Todo dia trazendo um pãozinho novo Cafézinho pra todo mundo Assim que negócio bacana Vai ficar top Vai ficar top né Vai ficar pra começar amanhã né Mal chegou Já tá criando asa né Até amanhã galera Se inscreve no canal Deixa um comentário Ah O Valdir ainda não apresentou a moto Tá Vamos continuar incomodando ele Valeu turma Se inscreve Encerrando por hoje Comenta Compartilha Joga no grupo Convida a família Pra assistir essa novela De macho alfa aí Todo dia né Tá Amanhã tem vídeo Amanhã tem mais Tchau 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 Tchau